Seja muito bem-vindo ao programa Propósitos de Vida. Meu nome é Adriano Papa, sou pastor e estou na apresentação deste programa que tem sido bênção na vida da família brasileira. Nesses últimos dias nós temos assistido noticiários sobre o embate que está acontecendo na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, entre traficantes, polícia e até o Exército. O governo espera administrar novamente um lugar que há muito, está nas mãos daqueles que comercializam drogas ilícitas. No meio desse embate volta o debate sobre a liberação da venda da maconha, o que é proibido por lei. E para apoiar esse debate temos alguns ministros do STF que acham que liberando a mesma o tráfico de drogas pode acabar. Como ministro do Evangelho eu tenho dado assistência a pessoas e famílias que escolheram esse caminho e digo que por mais que falem que somos quadrados, o caminho dos entorpecentes é um caminho de morte. Por isso no programa de hoje eu vou apresentar três pontos de vista para refutar a liberação do uso de drogas. E está no ar o programa Propósitos de Vida. E está no ar o programa de hoje. E está no ar o programa de hoje. Vamos apresentar aqui argumentos contra a liberação da maconha. Eu vou falar sobre três pontos de vista, o social, o jurídico e o ponto de vista bíblico. Então o primeiro ponto de vista, o ponto de vista social, eu quero dizer o seguinte, que pesquisas de institutos como a Fiocruz e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul constatam que drogas como o tabaco, álcool e maconha são a porta de entrada para os jovens usarem drogas mais pesadas como o crack. Quanto mais cedo o contato com a maconha, mais vulnerável a pessoa fica. Muitos pais apresentam a seus filhos as drogas ilícitas como o tabaco e álcool dizendo até que preferem que eles façam o uso da mesma perto deles do que longe. Só que isso é muito perigoso. O cérebro desse jovem está em desenvolvimento e isso causa uma predisposição para usar substâncias tóxicas. Quem já lutou ou luta com um dependente químico em casa, desejando a sua recuperação, sabe dizer o que passa. É falta de paz, falta de segurança no lar, desemprego, transtornos psicológicos, furtos constantes. Tudo isso traz um ambiente em que falta harmonia. Agora vamos falar contra a liberação e o uso da maconha no ponto de vista jurídico. Eu pesquisei algumas opiniões de juristas e fiz um resumo para apresentar aqui para vocês. Algumas pessoas, inclusive o ministro do STF, o doutor Luiz Roberto Barroso, em entrevista à reportagem do Fantástico, disse que a regulamentação e a comercialização da maconha, com isso o narcotráfico irá acabar. É um pouco estranho. Ao meu modo de ver, o governo está querendo ser sócio na venda de entorpecentes. A regulamentação da droga não acaba com o tráfico. Você pode ver que o tabaco é liberado, o seu uso, e mesmo assim existe o tráfico de tabaco. Nós vemos tráfico de medicamentos, tráfico de anabolizantes. Então liberar a venda da maconha não diminui a violência, pois os traficantes não vendem apenas a maconha. Vendem também outras drogas, como cocaína, crack. Então eles irão continuar com as suas atitudes criminosas. Geralmente quem defende a liberação do uso da maconha, cita países em que é permitido o seu uso. Como a Holanda, por exemplo. Mas desde 2012, a Holanda começou a revisar as suas políticas por causa do aumento de criminalidade. Os crimes têm aumentado muito na Holanda. E outra, a saúde pública vai mal, muito mal. E como o nosso país vai absorver mais doentes? Porque a maconha faz mal. Vai ter especialista para atender a todos? É claro que não. E o terceiro ponto de vista é o ponto de vista espiritual e bíblico. Eu já li pessoas querendo defender o uso da maconha, dizendo que Deus deixou para Adão no Jardim do Éden toda a erva do campo. Usam até a citação no livro de Gênesis. Só pode ser brincadeira isso. Mas mesmo assim eu vou dar uma resposta. A erva do campo, citada por Deus e liberada para Adão, era para ele se alimentar e não para fumar. Jesus, com o seu sacrifício na cruz do Calvário, nos deixou livres do pecado. E como já expliquei aqui nos tópicos anteriores, a maconha escraviza o corpo e a mente do usuário. Em Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz, Outra coisa importante citada neste capítulo 5 de Gálatas, é o fruto do Espírito, o domínio próprio, que significa a virtude dos que dominam seus desejos ou paixões. Esse significado é de grande importância, porque dominar os desejos e paixões, ainda que não em plenitude de perfeição, é uma clara demonstração da libertação que o Evangelho causou. Quem recorre à maconha na tentativa de fugir da realidade e criar uma situação aceitável de seus desejos, ou aceita dar um trago por moda, para ser aceito num grupo, por curiosidade ou revolta, não entraria numa dessas se estivesse resolvido dentro do seu interior, se estivesse tudo em ordem. Quem usa a maconha e oferece a outros para usar, dizendo que é para ter uma sensação de paz interior, para ficar legal. Saiba que isso só dura alguns minutos. E essa verdadeira paz, paz real, paz que dura para sempre, só Jesus pode te dar. Então, não caia nesse papo mentiroso, nessas promessas que a maconha e outras drogas oferecem por aí. Jesus disse, eu deixo a paz, a minha paz vos dou, não dou como o mundo a dar. E para encerrar esse quadro, eu vou revisar aqui o fato de ser contra a liberação da maconha. A maconha e outras drogas tem produzido milhares de vítimas e também suas famílias, trazendo dor e destruição. A maconha é a porta de entrada para outras drogas mais pesadas, como cocaína e o crack. A maconha não faz bem para a saúde. Hoje tem a famosa maconha para uso medicinal, em que se estirpam o THC, que é a substância ativa que auxilia no tratamento de algumas doenças. Mas o fato de possuir o THC não quer dizer que fazer uso da maconha é um elemento saudável. A liberação não vai diminuir a violência nas cidades, nem a liberação vai diminuir o tráfico. Podemos ler em 1 Pedro capítulo 5, No final, as escolhas que fazemos vão resultar no que mais desejamos em nossas vidas. Se o nosso objetivo é servir a Deus com todo o nosso coração e toda a nossa mente, entenderemos quando Deus não nos deixa ir adiante. Se o nosso objetivo é agradar, então vamos fazer absolutamente tudo o que pudermos para que isso aconteça. Vamos fazer absolutamente tudo o que pudermos para garantir que estejamos ou que fiquemos sóbrios e vigilantes. Então, receba essa mensagem no seu coração, em nome de Jesus. Muito bem, o Teologano de hoje expôs esse fato aí, sobre a liberação da maconha é um ponto de vista que eu pesquisei e deixo exposto nesse programa de hoje. Eu quero agradecer a sua audiência e convidá-lo para assistir o nosso próximo programa, se o Senhor permitir. E também peço para você divulgar o nosso ministério. Nós estamos há seis anos divulgando a Palavra de Deus com responsabilidade. Acesse o nosso canal no YouTube, acesse a nossa fanpage no Facebook, assista o nosso programa no site. Você que se encontra na Cidade Patinga, você pode assistir toda quinta-feira às 22 horas, no canal 11 da Astro. E você que não está na Cidade Patinga ou não é assinante da Astro, você pode assistir também simultaneamente no site da emissora www.tvcaravelas.com.br. A todos vocês, fiquem na paz de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti. e te dê uma semana de muita paz, em nome de Jesus. Música Música